AI! Vai começar a magace! Vamo lá, pregas de látex! Vamos correr pra bag aqui que nem louco, velho. Vamos lá que agora é sorte, quem vai dar no dano primeiro vai perder ó. Eu dei um segundo, ganhei, pega essa, chupa que eu tô de Joey, mano. É isso aí, eu vou de Joey pra cima dele, Joey fuzil de assalto, ninguém me segura, mano. Ah, me segura sim, sai pra lá. Toma. Queota, queota, volta aqui. Ele vai voltar logo mesmo, tá de cheiro, safadão, mano. Ali, ó. Caraca, velho, nem vi, já matei, ó, na lã da alzada, cê é louco. Olha aqui, ó, meu Joey careca, ó a carequinha dele como brilha, parece um Kipá, tá ligado, de judeu? Ó aqui, ó, como brilha. Ah, mano, tamo aqui com a bag, ó, vou ficar aqui em volta desse pilarzinho aqui, pra me proteger do que der, ó. Nosso coleguinha. Tô andando sem salto, tem que ficar esperto com o quê? Tem que ficar esperto com o Xeron, ó. Ali do lado direito, perdemos um, então eu vou ficar de olho ali, ó. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que o Xero vai vir daqui de trás. Aqui, ó, aqui. Ah, Joker, mas você roubou o kill do meu Joel. Vai, 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 vai. Toma, Rit... Nossa senhora, o Ritoshi mandou uma facada. É, o samurai boladão da Raka, mano. Sai que esses bagulho pra lá. Boa, vamos tirar os bagulho daqui, mano. Ali, tá perdido. Aí, ó, revelou. Nossa, olha o Brazuca esmigalhando, mano. Chupa, Xeron. Tem que tirar esses bagulho daqui. Não explodiu. Eu quero ficar muito perto, mano. Sempre rebote. Dá em mim. Eu vou ficar aqui. Ah, mano, tirei. Ah, mina do Joker. Boa, boa, boa. Agora tem... Tá, pra lá. Bye, bye, Zeloy. Quem é o próximo? Aqui, ó. Pá, mano. Aí veio duas Shades. Uh, quase, mano. Esse aí eu sei quem foi. Foi pra Azuka, mano. Ele que é loucão, assim, pros RPG. Perdeu uma bag. Mas tá tranquilo. Ah, bem que corpo podia dar, tipo, pelo menos uma... Uma lesada, né, no... No outro operador, velho. Não precisa matar de física, né. Poderia matar de física, né. Se até um pneuzinho rolando, Batendo a tua canela, Mata você por física. Por que um corpo não mataria, né? Ah, tudo bem. Senão a galera ia chorar. Ali tem uma mina. Sai pra lá. Deixa vir de novo. Ah, safado. Tome ele. Recarregar. Vai, vamos preparar o bagulho aqui, né. Aí, deu. Ah. Ai, ai. Ok, ok. Vamos voltar aqui pela esquerda. Vamos... Nossa, que porcaria, mano. Isso que o meu landau é full, hein, mano. Achei que ia jogar longe o bagulho. Jogou pra nada. Boa. Joga os bagulhos tudo pra lá. Vai. Nossa, ai. Boa, Brazuca. Você é um animal, mano. Você é louco, velho. E agora a bag é nossa. Rapaz, que ataque, hein. Falcon dando proteção. Boa. Boa. Dá ali. Taca. Taca. Nossa, Brazuca é o nome do jogo, mano. Você é louco. Eu achei que eu ia estar aqui bombando o DJ, velho. E o cara, mano, só arregaçando RPG, mano. Tá maluco. Tá lá, mano. Mas Panchito é o nome do jogo. Ah, o Joey aqui, ó. No destaque. Dez. Você é louco, mano. Ah, tá aí, ó. Brilhou muito na partida. Vamos para a próxima partida, Joey. Olha, quem tá lá do outro lado? Monte negro. Olha, tá com a gangue errado, hein. Olha o Mestre Dog lá do outro lado, mano. O Mestre Dog, ele é bom de carro, mano. Então, vamos seguir a mesma estratégia dele. O Brazuca precisa atropelar de qualquer jeito. Então, a gente vai aproveitar aqui. Tentar fazer a missãozinha. Olha, o Mestre Dog já pegou o cachorro. O cachorro, ó. Haha, o carro. Já tá feita a missão. Boa. Deixar ali, eu quero pegar essa xingi safada aqui. Pra lá, mano. Ah, passou por cima da porta do carro. Puta, mano. Tô muito cercado aqui. Pra lá. Ah, pegou, mano. Mentira. Ah, Mestre Dog. Vai ter volta, hein, mano. Ó. Vai ser você contra eu, hein. Dutch. Sete contra um Joey. Nove. E os dois de fuzil de assalto. Vamos lá. Tira isso aqui daqui. Brazuca de capixe. Pra não falar que a gente tá apelando, hein, mano. A gente tá tudo de raro aqui. Tudo não. Mentira. Mas vocês também não tão. Dá-lhe. Dá-lhe. Tchau, Shen Li. Uh. Ó, o Mestre Dog. Eu já tô baleado. Ó, vou aproveitar ali, ó, que ele tá. Já roubei o kill ali, ó. Fiz o meu. Vai pra lá. Vou fugir. Não vai matar o meu Joey carequinha, não. Aê. Ha, ha. Joel, rouba aqui. Olha o Itoshi. Itoshi é um animal com essas facas, mano. Nosso samurai boladão. Vamos lá. Sai pra lá, mano. Agora eu não posso ficar chegando perto. Eu vou tentar destruir essa mina com o Landau daqui. Mas antes eu vou matar ali, ó. Aqui. Aqui. Ah, ia me flanquear, né, safado. Nossa senhora. Uou, o Brazuca mata todo mundo. Mas é melhor morrer pro amigo do que pro inimigo, né. Que o kill conte pra ele. Tá, certo. Vamos lá. Uh, quase que eu piso nessa mina, mano. Tava esperando, não. Mas tem reflexos de águia. Ali. Olha o monte negro safado vindo pelas costas. Ah, morre, monte negro. Seu safado. Ficar esperto com as costas agora, ó. Aqui é um ótimo ponto, viu, mano. Pra quem... Tá de sniper, tá de lança-granada, tá com agulho. Ou só quer mesmo se proteger. É um ótimo ponto pra ficar. Dá uma voltinha por aqui, ó. Vai. 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 E taca-ta nele, mano. Volta pra tua base. Renasce lá. Cadê? Alê. 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 Ó o monte negro safadão de novo. Volta pra cá, Hitoshi. Vai que eu quero pegar ele. Alê, safado. Perdemos a bag? Não, mano. Ninguém mata o Hitoshi. Aqui. Ah, não vou ficar trocando francamente. Olha a minha vida como é que tá. Tá louco? Muita nada? Carequinha de papel. Ali, ó. Ali, ó. Matamos, hein, mano? Faz um dano, ó. Desgraçado. Faz muito dano. Roubou meu kill. Tá perdoado. Ali, ó. Tem que pegar. Nossa, mano. O Brazuca não tem dó. Não tem dó. Ele já fez tantas vezes morte por RPG que nem aparece a missão de RPG pra ele. Dá ali. Não contou a morte pra mim, hein. Ah, Mestre Dog, seu safado. E não é que os safados roubaram a bag? Vamos lá. Faz parte, faz parte. Vai, sai daqui. Vamos jogar tudo as porcaria lá. Desarmar as mina. Vai, ó o Brazuca. Brazuca. Vai. Matamos. Ainda não. Boa. Uh, sai pra lá. Boa, Brazuca. Cacete, mano. O cara acordou com o espírito do RPG na alma dele, mano. É brincadeira. Tá lá, mano. É vitória, mano. Foi divertida a partida. Foi muito divertida. Muito obrigado aí, senhores. Pessoal da gangue aí. Ah, o Montenegro. Todo mundo. Vamos aqui de novo, velho. Você acha que eu vou perder essa, mano? Vamos mandar de Joey aqui de novo. Então, nós... Aqui, mano. Tote, fumante, John Ballard, Falcon. Vai fazer o quê? Vai fazer um estrago, mano. Aqui nos Psy, mano. Nossa, eu gostava de Psy. Ah, mano. Era só os fulon louco, mano. Nas rave. Ah, já tem Diana voando. Ah, já tem um safado aqui. De... Ah! Pra lá. Não pra cá, não. Não consigo sair daqui. Fico enganchado. Aqui, ó. Tá distraído. Ah, alguém me salva. Ah, obrigado, galera. Obrigado, vocês são meus amigos. Obrigado. Me protege aí, mano. Deixa eu morrer, não. Calma aí. Deixa eu recuperar minha vida, Falcon. Vai tua parte, hein, filho. Ah, mano. De novo esse... Porra, esse sniper não. Ah! Putangão, velho. Porra, o safado vem de Vague 5, velho. Tá de tiração com a gente, né? Ai, ó. Tem... Nossa, mano. Pra lá. Aqui, ó. Sai, sai, sai. Nossa. Nossa. Vamos lá buscar ele. Vamos lá buscar ele. Ai. Nossa, mano. Eu fui muito com os reflexos, mano. Que louco. Sai, não. Eu morri, mano. Ai, não. Pô, achei que a partida ia ser... Ia ser mais fácil ainda, viu? Ali, ó. Olha, eu podia ter dado o Landau. Mas eu quero matar. Tá vendo o que que acontece? Quando você pensa demais, fala... Puta, eu tenho que fazer missão. Eu tenho que... Que dar tiro de matar de fuzil de assalto. Aí você deixa de fazer os bagulho que você quer fazer. Que você gostaria de fazer. E aí você morre. Então, mano. É melhor matar o cara... Do que... Vai, vai. Vai, 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 vai. Cossete, fal... Sem perdão, mano. Sai, 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 sai. Ah, mano. Eu não acredito. Tinha uma mina ali, mano. Eu deveria ter visto pra mim já, mano. Eu já nasci aqui. Já na mira do cara. Ai, nossa. Eu subi os drones daqui, cara. Aí você foi... Você foi muito ousado, tio. Aí... Uh, já foi o fumante. Vai. Ai, mano. Não foi quase nada os pallets pra cima deles. Tenho que tomar cuidado aqui. Tem umas minas aqui. Vai, vai, vai. Ah, mas ele vai estourar a mina. Ah, eu tava pra estourar a mina e morrer pra estourar a mina e me matou. Pegaram a bag. Ai, ai, ai. Boa, Todd. Aqui, ó. Aqui, ó. Fica distraído aí. Tu vê. Ah, mas mentira que eles roubaram a bag, mano. Ah, vocês tão mentirando, galera. Ô, time. Só quem pode estar zoando aqui sou eu com o joé aqui, tio. Acá, você ficou aqui atrás fazendo o que, filho? Ficou aqui pra morrer. Aí você ficou aqui. Sozinho, né? Sozinho, jogando, mano. Eu não entendi nada. Estourar isso aqui. Ali, ó. Já vamos chegar o quê? Fazendo bagunça aqui. Dá-lhe. Sai. Ó, pra frente. Ô, lé. Ô, lé. Ó, passar dentro do buraquinho aqui. Ô, ô, ô. Ha, ha. Foda-se, bata. Ha, ha, ha. Passou reto. Ainda levei o... Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ah, mano. Muito bem, muito bem. O poderoso joé. Já é. Vamos aí. Tá lá a missão feita com ele. Ha, ha. Tá lá, tá lá, mano. Não saiba do negativo, mas é nóis. Beleza. Tá lá. Completei a missão, mano. Aí quem fala aí. Não, joga de... Joga de operador. Joga de operador. Tá, chupa. Preludo. Tá lá, ô. Então, se você gostou, deixa o seu like. Compartilha o nosso conteúdo. Se inscreve no canal. Lembre-se que violência é só dentro do game. Fui.